A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 75 processos das pautas número 14 e número 46 na sessão de terça-feira, 30 de abril. O conselheiro Francisco José Ramos presidiu os trabalhos. Participaram também o conselheiro Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde, a secretária de plenário Lorena Simão e a tradutora de libras Vanusa de Oliveira. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo e podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo e podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube.